Boa tarde, boa noite, maravilhoso do YouTube. E aí, tudo belê com vocês? Então, hoje nós estamos aqui no terreno. Vimos terminar de fazer o gabarito, que a gente já tinha começado a gabaritar, né? Como eu falei para vocês, eu e Jones, meu esposo, a gente mesmo está botando a mão na massa. Lógico que nós vamos contratar alguns profissionais, né? Mas o momento que a gente puder fazer já alguma coisa, nós já vamos dando início e vamos fazendo o que a gente sabe, né? Que são coisas mais práticas, que a gente pode economizar na mão de obra. Então, é isso aí. Quero ver o sol nascer de novo aqui, pra despertar. Então, galera, a gente fez aqui a marcação do gabarito já, tiramos o esquadro. E agora nós vamos começar a marcar a sapata, a sapata armada, que é onde fica a base, né? Como é que chama, amor? Fica, né? O pilar, né? Onde fica o pilar. Frederico! Frederico hoje veio participar da obra. Ele é um engenheiro de obra pronta, né, bebê? Bebê? Você é engenheiro de obra pronta? Responde. Eu sou, mãe. Eu gosto de comer mato. Eu gosto de comer mato. É. Ali está a comidinha dele. E a agulha. E aí é onde ele fica deitadinho. A gente não pode ter esse luxo, mas ele pode. E aí é algo amarrado. E aí E aí E E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Assim com Olha só E aí E aí E aí Música Música Pois é, galerinha Estamos aqui na luta Eu não estou fazendo nada, né? Na luta não Mas é isso Estou feliz Porque começamos A nossa obra Enfim Vai sair agora dessa vez E eu estou muito feliz, maravilhosos E eu quero passar toda essa felicidade que estou sentindo para vocês E espero que em breve a gente já consiga estar aqui Dentro da casa, nem que seja sem nada Mas é isso Um sonho se realizando Ai, que maravilha Estou muito feliz Música 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 caixaria aí, ó, alinhando as caixarias, beleza, essa parte da fundação aí, ó, devagarinho, beleza? Enchemos aqui já os tocos que é o lugar onde vai a amarrar o alicerce, né, o radier, que é onde vai começar. Ainda vai subir mais um pouquinho, esse aqui não, mas esse aqui vai subir ainda porque nós vamos começar com o nível acima, né, e aquele ali também vai subir um pouco mais porque a gente vai começar ali onde tá aquela última linha. É isso, e aquele ali também. Então, hoje foi feito esse serviço e é isso, galera. Ainda faltam mais cinco pra fazer a caixaria, pra começar depois o radier. É, tá saindo aos poucos. Acredito que lá pro dia, dia 15 aqui, a gente já começa a subir já os blocos. Não subir os blocos não, fazer a parte do chão. Não subir os blocos não, fazer a parte do chão. Não subir os blocos não, fazer a parte do chão.